Olha a situação aqui da Vila Valdete A situação da Embasa aqui Dessa lavatória aqui do Da Vila Valdete aqui A Embasa jogando todinho dentro desse rio Um rio que todo mundo Estava todos os dias aqui tomando banho Agora olha essa situação Essa carniça insuportável Olha pro lado de cima ali Só água descendo o dia todo Dia e noite E a Embasa não faz nada poluir o rio todo Uma situação dessa Faz vergonha e as autoridades Não falam nada O meio ambiente Nada faz Olha a situação Como poluiu o rio Olha o rio como está todo escuro do esgoto Entendeu Tinha peixe, o pessoal aqui todos os dias Aqui tem tanta gente tomando banho Acabou isso tudo Olha a situação Vou mostrar mais de perto aqui Pra vocês verem, a água não para Dia e noite Ninguém toma providência A Embasa não resolve Eu estou mostrando aqui Pra população ver Todo mundo ver Olha a situação Acho que Nem o meio ambiente Nada não está nem aí pra isso Porque não é Não é Não tem como não ver Um fedor desse aqui O rio todo poluído Que afetou tudo o rio A água é clarinha Tudo escuro agora E é uma água Que eu acho que é dessa água aqui Eu não tenho certeza não Que é dessa água aqui Que abatece A população de Porto Seguro Então As autoridades Têm que tomar uma providência Com isso aqui